Então, mudando para a base 3, o log de 7 na base 5, obtemos, então vamos lá pessoal, qual é a regrinha para mudança de base? Vou até colocar aqui para não ter gritaria, vamos lá, para a gente relembrar, log de A na base B, aí eu quero passar da base B para a base C, como é que fica essa parada aí? Vai ficar log de A na base C, sobre log de B na base C, aí é só aplicar a regrinha, então, aplicando aí a regrinha, a propriedade, ficaríamos com o seguinte, log de 7 na base 5, eu quero passar da base 5 para a base 3, ficaríamos com o seguinte, com log de 7 na base 3, dividido por log de 5 na base 3, esse seria o nosso resultado, esse seria o nosso gabarito. Legal? Porque aqui está sem as opções, mas você olhando aí na sua prova, com certeza tem esse resultado lá. Então, essa questão, na minha opinião, ela foi muito tranquila, é o básico do básico ali do logaritmo, e com certeza, se você estudou, você acertou essa questão. Beleza?